Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal Thriller TV. No vídeo de hoje eu vou estar comentando sobre o caso Lucilene. Já fazia um tempo que eu não falava sobre esse caso aqui no canal, porque não existem muitas novidades, as investigações por enquanto estão sendo mantidas em segredo de justiça, então não havia muito o que ser comentado, porém hoje eu vi um desabafo na rede social da Márcia, irmã da Lucilene, que me chamou a atenção e a respeito disso que eu vou comentar nesse vídeo. Antes de mais nada eu peço para vocês que deixem já o seu gostei, a sua avaliação aqui no início do vídeo, cliquem no like, não esqueçam, se inscrevam no canal se ainda não estão inscritos para acompanhar sempre as atualizações em relação a esse e outros casos que eu compartilho aqui no canal Thriller TV diariamente com vocês. A Márcia desabafou nas suas redes sociais e falou que tem pessoas por aí falando que a Lucilene pode ter ido para outro país. Outras pessoas dizem que a Lucilene pode estar vivendo como uma moradora de rua, isso já havia sido comentado aqui no canal, e também chegaram a falar que a Lucilene pode ter feito algum tipo de procedimento estético, plástica no rosto, para não ser reconhecida pela família. E a Márcia diz que não acredita em nenhuma dessas hipóteses, eu particularmente também não acredito, e ela diz que vai lutar até o fim para encontrar a irmã Lucilene, do jeito que for, porém jamais vai desistir de procurar a irmã e ir atrás de achar Lucilene, saber o que aconteceu realmente com a Lucilene, essa empresária que desapareceu em Porto Ferreira há um ano e seis meses mais ou menos, ela desapareceu na noite de Natal do de 2019, estavam naquele dia no hotel ela e o companheiro dela, o Vanderlei, e ela desapareceu, ninguém viu, ninguém sabe o que aconteceu, e o caso está sendo mantido sob sigilo no momento. Então nem a imprensa, nenhum jornal, ninguém está tendo acesso ao que de fato, quais são as novidades que temos em relação a esse caso, e ao que aconteceu de fato com a Lucilene. É muito triste para essa família que luta há tanto tempo em buscas de respostas, e até agora nada foi resolvido, nenhuma informação que leve até o corpo da Lucilene, no caso dela ter sido assassinada, e nenhuma informação concreta em relação ao paradeiro dela. Realmente eu já vi algumas pessoas falando que a Lucilene pode estar viva, que ela pode estar vivendo na rua, embaixo de alguma ponte, sendo que isso é muito pouco provável, esse é um caso que teve muita, muita repercussão, então no caso da Lucilene estar viva, com certeza ela já teria sido localizada, mesmo que estivesse em um albergue, mesmo que estivesse em um hospital, se todas as pessoas do Brasil praticamente têm conhecimento em relação a esse desaparecimento. Se a Lucilene realmente estivesse viva, alguém já teria visto, já teria entrado em contrato, em contato ou com a família, ou até mesmo com as autoridades. Por que que isso não aconteceu? Porque provavelmente, ao que tudo indica, a Lucilene tenha sido assassinada naquele dia, naquela noite, na véspera do Natal. Não vamos deixar esse caso cair no esquecimento, compartilhem esse vídeo aqui com alguém que vocês sabem que acompanhou o caso Lucilene desde o início e que torce para que esse caso tenha uma solução e que os culpados sejam colocados atrás das grades, que é onde eles já deveriam estar, ou o culpado, não sei se foi uma pessoa ou se foi mais de uma pessoa. Mas, ao que tudo indica, por conta do barulho que foi escutado já por várias pessoas, foi ouvido na câmera de segurança, pega aquele barulho, aquela confusão, gritos dentro do hotel, por conta daquele vídeo, daquele áudio, pelo menos duas pessoas estariam dentro do hotel naquele dia 24, além da Lucilene. Então, possíveis culpados, não seria apenas um culpado. E essas pessoas estão por aí, vivendo a vida como se nada estivesse acontecendo. Isso é muito triste e bastante revoltante. Esse foi mais um vídeo aqui para o canal. Não esqueçam de avaliar e compartilhar. Tchau, tchau e até os próximos vídeos. Obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até o fim.